A gente vai jogando na... Hahahaha Basquete! Basquete! Só se der um Toró mesmo Eu vou ali e botar a camisa pra mim A gente vai parar, ó Parou, ó Parou, ó Parou, ó Dá uma olhada Ó 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 Maurício, vai exportar, ó Ó Júnior, vai exportar aí pra gente Júnior 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 É só que morrer, hein? Júnior 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 Já gostou pra filmar? Júnior Já gostou pra filmar? É a lateral É, lá no está para nostique Obrigado. 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 Isso. Fude, 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 fude. Mais um. Vamos lá. Um braço de gato. Vai, João. Vai, João. Vai, João. É. Pera aqui, ó. Vai, João. Vem com ela. Vem com ela. Vem com ela. E aí, nós. Ele foi cruzado sem marquinha. Vamos passar aí, vamos passar aí. Vamos entregar o ojo. Aí, ó. Vai entregar o ojo. Ojo, né? Ojo, tá dentro. Vamos lá. Não, não. Vai, valeu. Ó, Adrel. Não, valeu. Vai sair, vai. Vai, Juninho, vai, Juninho. Juninho chegou. Eu vou também. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Três, três, três. Vem, vem. Vai, vai, José. Ó. Chuta. Chuta, chuta, futebol. Boa. Boa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Não, vai, Gasparra. Ele caiu e pegou a bola para a conversa. Vem, vermelho. Oi. Só um toquezinho, irmão. Dá para filmar mais, não. Não, não está doendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não está doendo, irmão. Tomar uma filha. Atrás dele, nós juntos. Estou lindo. Mas como aqui? Não, não. Não, não, não. O que eu venho saiu, irmão? Oi. O que eu venho saiu? Saiu. Oi. Ah, não teve o jeito primeiro. É assim. Não, não tem o jeito. Não tem o jeito nenhum. Olha aí, ó. Ah, ah. Está surgindo, né? Não esconde, não. Vouした com o meio, pô. Pegou ele. Pelocê, ó. Não tem o jeito nenhum. Acabaram, acabaram. Acabaram. Descaram, acertaram, acertaram. Obrigado. 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 . 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 Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.